E moradores do Rio Grande do Sul continuam enfrentando a destruição deixada pelo ciclone. Uma das piores tragédias climáticas do estado, 41 mortos, quase 150 mil pessoas atingidas. A cidade de Estrela é uma das 88 afetadas pela destruição. A gente conversa ao vivo agora com o prefeito de Estrela, Elmar André Schneider. Boa tarde, prefeito. Prefeito, como é que está a situação hoje da sua cidade? Como você está conseguindo acolher as pessoas que estão passando necessidade? Boa tarde. Hoje o dia começou, na verdade, muito triste. Aqui em todo o Vale de Taquari, primeiro foi o velório coletivo que acabou acontecendo na cidade vizinha de Mussum. E, na verdade, aos poucos, a comunidade Estrela, que neste primeiro momento estamos com as nossas energias, todas agora, voltadas à limpeza da cidade, dos bairros e do nosso interior. São mais de 50 quilômetros, portanto, de rodovias que precisam desse serviço. E, pela solidariedade, nós estamos recebendo apoio de vários municípios do Rio Grande do Sul em fornecimento de máquinas que realmente são necessárias. Mas também é importante registrar que Estrela e os demais municípios já tiveram o reconhecimento por parte do governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, e pelo governo federal do decreto de calamidade pública. E, agora, o importante é registrar-nos. E a gente precisa continuar com este apoio recebido da comunidade local, ou seja, dos voluntários, dos clubes de serviços, dos municípios próximos ao Vale de Taquari, de todo o Rio Grande do Sul, para que possam continuar fazendo as suas doações. Mas, por outro lado, na terça-feira, a Estrela já começa a retornar as nossas aulas nas escolas públicas. De 20 e poucas escolas, nós já vamos conseguir retornar em 15 escolas, ficando 7 escolas que, na verdade, precisam ser reconstruídas. Da mesma forma, na área da saúde. Nós tivemos vários postos de saúde que precisam ser reconstruídos na sua totalidade. Mas o prejuízo maior fica com o agronegócio. O prejuízo maior fica com a indústria e com o nosso comércio. São milhões de reais. São empresas, são indústrias que, no mínimo, vão levar 30 dias para a sua retomada. Como que essas pessoas vão voltar à normalidade se eles perderam a sua casa? Tudo o que eles construíram está colocado hoje em frente às suas casas. Então, este pacote completo que está sendo falado pelo nosso ministro, Paulo Pimenta, e que amanhã vão estar aqui no Rio Grande do Sul, o presidente em exercício, Geraldo Altimim, está sendo aguardado com muita ansiedade. É uma região. Era a pergunta que eu tinha para o senhor, prefeito. O dinheiro do governo federal está chegando? Até este momento, de concreto, ainda não. Agora, é importante dizer, né, os municípios, todos nós, nós já fizemos a nossa parte, a documentação, toda ela nós estamos enviando tanto ao Estado como ao governo federal. E, claro, há uma esperança muito grande com a vinda portanto do presidente Algmin com vários ministros. O que nós queremos é continuar a trabalhar. As famílias querem reconstruir as suas casas. Nós queremos e precisamos de recursos para que as indústrias possam voltar a trabalhar, gerar emprego, gerar renda para o Estado e para esse país. Então, este é o momento que o governo federal, principalmente o governo federal, através do BNDES, que tem ajudado outros países que possam estender a mão ao Rio Grande do Sul, através do PNDES, através do BNDES, através do Banco do Estado, como o governador já anunciou, um bilhão de reais do Banco do Sul. Agora, é importante para isso realmente possa chegar, para que as pessoas possam reconstruir e voltar ao seu trabalho para que possamos reconquistar a normalidade. Vamos ver se a burocracia não impera esse repasse. Nós conversamos com o prefeito Estrela, Elmar André Schneider. Prefeito, muito obrigada por separar um tempinho para conversar aqui com o CNN 360 e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. União, força, fé, esperança. Obrigado.